Eu tenho os quatro sisos, mas eu não tô muito afim de tirar. É sempre necessário tirar eles? Se eles não nasceram ainda e não tão me incomodando, por que eu tenho que tirar os sisos? Ou então não, então eles já nasceram, mas não tá me incomodando também. Eu acho que eu não tinha que tirar. Por que tem que tirar sempre os sisos? Será que isso é verdade? Gente, meu nome é Daniela Salles, eu sou dentista sócia da Clínica Lery e hoje eu vou falar com vocês um pouco se precisa ou realmente não precisa tirar os sisos. Então tá, a gente tem duas situações. Ou você tem os sisos e eles já nasceram, ou os seus sisos não nasceram ainda, ou eles estão em processo de nascer, vamos lá. Se os seus sisos já nasceram, eles estão retinhos, você usa ele pra mastigar, ele não tá te incomodando, você consegue limpar ele direito, gente, não precisa tirar. A gente indica a extração dos sisos quando já nasceram, nos casos que o paciente não consegue limpar, é um dente muito atrás, é difícil a higienização lá realmente, então fica dando cárie, às vezes precisa até tratar o canal já. Aí nesses casos a gente faz essa orientação de remover os sisos, porque é um dente que não vai te fazer falta na mastigação, a gente não precisa de tantos dentes pra mastigar mais hoje em dia com a alimentação que a gente tem. Então tirando esses sisos não vai te fazer falta. Ah, mas eu posso tirar só, por exemplo, o que deu cara aqui embaixo e não tirar o outro? Aí a gente normalmente orienta, se for tirar o de baixo, tiro o de cima também, ou se for tirar o de cima, tiro o de baixo também, porque um faz parzinho com o outro. Se eu tirar um e não tirar o outro, aquele outro fica sem função. Isso pode acabar te prejudicando depois você começar a morder a bochecha, tá? Ah, então se realmente for indicado tirar, a gente indica de tirar pelo menos do mesmo lado. Não quer tirar o outro, tá conseguindo limpar direitinho, não tá com cara e não tá te dando problema? Não precisa tirar, tá? Agora se o seu siso não nasceu ainda ou então tá querendo nascer e você não sabe se realmente precisa ou não precisa tirar o siso. Vamos lá. Se o seu dente não nasceu ainda, o seu siso não nasceu, você já tem mais de 21 anos, que normalmente o período do siso começar a querer incomodar é dos 18 aos 21, apesar de que isso pode acontecer mais pra frente também. Se ele não nasceu, aí você tem que fazer uma radiografia panorâmica pra ver se você tem o siso. Tem muita gente que hoje já tá nascendo sem siso, tá? Então você pode ser uma pessoa evoluída e não ter os sisos, e por isso que eles não te incomodam, por isso que eles não nasceram. Se for esse caso, pronto, problema solucionado. Se não for isso, se os seus sisos não nasceram, mas eles estão inclusos, que a gente fala, quando a gente fala inclusa é porque ele tá dentro do osso, tá? Se eles estão inclusos ainda, a gente indica que se remova o siso quando? Quando não tem espaço pra ele nascer, quando ele tá numa posição errada, numa posição ruim. Por quê? Se tem espaço pra ele nascer, ok, espera ele nascer e pronto. Se não tem espaço, ou se ele tá inclinado, deitado, a gente normalmente indica a extração pra acabar até não prejudicando o dente do lado, tá? Tem algumas pessoas que, na verdade, tem duas escolas. Uma diz que o siso, por estar inclinado, pode empurrar os outros e entorta os dentes. Outros já acham que não entorta. Eu acredito que não entorte. Eu acredito mais que o siso pode prejudicar o seu dente do lado. Eu vou colocar umas imagens pra vocês aqui no vídeo, de casos de siso que acabou provocando cárie no dente do lado e a pessoa teve que fazer canal no dente do lado. Por quê? Porque ficou, era inclinadinho, nasceu um tiquinho, ficou ali um espaço atrás do último dente que você não consegue limpar, às vezes não consegue nem ver, que tá aquele pedaço do siso pra fora. Fica entrando alimento ali, acaba dando cárie no dente do lado. Você não tá vendo, não tá sentindo, a cárie vai evoluindo quando o EV já é canal. Em alguns casos até já perdeu o dente. Então você imagina, o seu último dente que tá lá, nasceu, tá bonitinho, nunca teve nada, você acaba perdendo ele porque não tirou o siso, tá? Outro caso, também posso colocar a imagem aqui pra vocês no vídeo, são casos em que formam ou cistos ou tumores ao redor desse siso. Então o siso quando tá incluso, todo o dente na verdade, quando não nasceu ainda, tá dentro do osso, ele tem tipo um capuzinho ao redor da coroa de tecido, aquele capuz protege a coroa. E esse capuzinho, esse tecido que fica ali ao redor dessa coroa, por algum motivo pode se inflamar e começar a formar um cisto. Então entre o dente e esse tecido, começa a acumular ali líquido e vai formando um cisto e você não necessariamente vai sentir isso. Se sentir, quando sentir, o cisto já vai tá grande, o tratamento já é mais complexo, enfim. Então se você não tem espaço pra nascer o siso, o seu siso tá inclinadinho, não vai nascer nessa posição, né? E você não quer de jeito nenhum extrair, então o que eu indico é que você faça uma radiografia pelo menos de seis em seis meses, um a cada ano, pra você poder acompanhar isso. Se esse dente que tá ali dentro, se não vai formar nenhum cisto, se não tá dando cárie no dente do lado, se não tá reabsorvendo a raiz do dente do lado, como também já ouvi acontecer bastante, e acabar perdendo esse dente, tá? Então, dente que não nasceu, a gente normalmente indica de tirar, tá? Pra você não ter problemas futuros depois, porque aquilo vai ser silencioso, quando você perceber, já era, tá feito o estrago, tá legal? Mas se ele nasceu, tá na sua boca, não tem problema nenhum, pode manter, não precisa tirar. Eu não sei o que o povo tem bronca do siso, ah, só porque a siso manda extrair. Nem sempre precisa, tá? Realmente não é necessário tirar o siso, às vezes a gente indica mais pra facilitar a sua vida. Tá legal? Espero ter respondido as suas dúvidas. Se você gostou, curte aqui o nosso vídeo, se inscreve, segue o nosso canal pra você receber nossas dicas de saúde, tá bom? Pode entrar também no site da clínica, www.clinicaleri.com.br Lá a gente vai estar te explicando um pouquinho sobre cada especialidade da odontologia, tá bom? Segue também nossas redes sociais, não vai esquecer, no Facebook e no Instagram. Tchau, tchau, te vejo na próxima!